Ajuda a divulgação da doutrina espírita, conhecendo um pouco mais sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, converso com o Dr. Otávio Castelo, que é geriatra, e está falando aqui um pouquinho sobre a relação entre saúde e espiritualidade. Bom, Dr. Otávio, no bloco anterior nós conversamos um pouquinho sobre como o médico pode ajudar a falar um pouquinho mais sobre espiritualidade. Há casos onde o paciente pode estranhar essa abordagem? Existe isso e por isso que o médico tem que ter muita habilidade para lidar com esse assunto, porque senão o paciente acha que a gente já está, não sabe o que precisa fazer como médico e está apelando. Por isso que precisa saber abordar isso com naturalidade. Agora, em geral, essa abordagem é muito bem recebida. O que a gente tem que fazer é respeitar. Quando o paciente tem a espiritualidade como um valor, a gente incentiva, e quando não tem, a gente também não força. Agora, é importante nos concentrarmos nos casos das pessoas que têm isso como valor. Porque aí dá para desenvolver realmente um trabalho onde a gente incentiva que a pessoa faça o que ela acredita na doutrina que ela segue. E fazendo isso, você percebe que tem resultados, que às vezes potencializa o resultado do tratamento médico de uma maneira, às vezes, inimaginável. E a gente percebe que, eu costumo dizer assim, que é quase que uma cura pela palavra, às vezes. Uma palavra bendita num momento adequado, ela pode transformar a vida de uma pessoa. Isso é muito bonito da gente ter o direito de viver como um profissional de saúde. Certo. Então, essa ajuda médica pode até, como você mesmo falou, uma palavra pode modificar, pode ser um agente catalisador para a mudança dessa pessoa. Isso também tem uma influência mental, não tem? Tem. Quando a gente fala de saúde e espiritualidade, a gente sabe que não são só os aspectos da saúde física. Os aspectos da saúde mental como um todo. Tem estudos que mostram, por exemplo, que as pessoas que têm prática religiosa têm menos tendência a ter depressão. Salvo em casos onde o pertencimento religioso se dá em ambientes de extremo conservadorismo, muita repressão. Mas num ambiente onde o livre-arbítrio é respeitado, é altamente promotor de saúde. Então, a pessoa tem menos depressão, tem menos ansiedade. São pessoas que têm menos tendência a abusar de álcool e de drogas. E também são muito frequentes os relatos de pessoas que não eram religiosas, se tornaram religiosas e a partir daquele momento abandonaram vícios, como o cigarro, como a bebida alcoólica, as drogas. São inúmeros os exemplos. Todos nós já vimos muitos casos de pessoas que, pelo seu ingresso e continuidade numa prática religiosa, conseguiram transformar para melhor. Então, nesse sentido, é altamente promotor de saúde mental também. Certo. Bom, e no caso, você teve alguma vivência já onde os aspectos espirituais promoveram, de fato, a melhora de algum paciente? Você tem algum caso? Eu tive diversas experiências, assim, na área de geriatria, a gente vivencia com, está o tempo todo chegando próximo de pessoas que estão próximos ao desencarnamento. Então, tem pessoas que chegam de uma forma e outras de outra. Mas algumas, quando chegam, por exemplo, em situações de terminalidade da vida, com doenças intratáveis, câncer avançado, doença de Alzheimer em estado avançado, nesse momento, por exemplo, a gente tem um território muito propício para atuar. E aí, às vezes, inclusive, depois de todo um vínculo desenvolvido com o paciente, com a família, em alguns momentos a gente consegue até atuar num ponto de vista religioso mesmo, tendo uma palavra, ou uma atuação mais específica, né? Resguardado que toda a prática tem que ser, em primeiro lugar, sempre médica. Mas na relação com as pessoas, na relação afetiva que o médico desenvolve, tem cabimento para isso. Teve um caso, e existe uma outra coisa também, que é assim, pela espiritualidade, um médico que respeite o que a espiritualidade pode trazer, muitas vezes consegue resultados favoráveis. Eu tive um caso essa semana, um paciente que está até internado lá no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalho, de que, assim, ele chegou no meu consultório, um paciente de cinquenta e poucos anos, que era avesso a ir ao médico. E ele está com um problema cardíaco que foi tratado, eu fiquei muito, gostei muito dessa história, me mobilizou muito, positivamente, porque ele chegou me dizendo assim, ele veio fazer um check-up. E eu encontrei num exame de check-up um resultado de uma alteração cardíaca. E pedi um cateterismo cardíaco, dizendo, olha, você tem uma possibilidade de ter uma obstrução na artéria coronária e ter um infarto. Então vamos fazer um cateterismo para ver o que tem, estudar melhor o problema. E quando eu pedi o exame, ele que era avesso a médio com o exame, ele disse assim para mim, olha, eu vou fazer, porque eu vou contar para o senhor por que eu vim aqui. Ele me contou que ele estava numa sessão espírita, e aí ele viu uma estrada, um caminho, que era o caminho da vida dele. E ele encontrou uma bifurcação nesse caminho, e ele viu que se ele seguisse para um lado, ele ia viver só mais um ano, e se ele seguisse para outro lado, ele ia viver mais 20 anos. E ele perguntou na situação de concentração mental, o que isso significa? E aí ele recebeu uma resposta, vá procurar um médico para cuidar da sua saúde, para você viver mais. E realmente ele tinha uma doença gravíssima no coração, que não tinha sintoma nenhum, daquele tipo que causa morte súbita, sem a pessoa nunca ter tido um aviso, e ele já foi tratado, está resolvido o problema. Então, eu disse para ele, eu falei, quem cuidou de você não fui eu, nem o cardiologista que fez o procedimento. Quem cuidou de você foi quem avisou que você tinha que se cuidar. Foi essa pessoa que te curou. São avisos da espiritualidade, né? São avisos da espiritualidade. Então, nem todo médico está aberto a atender e escutar esses avisos, não é mesmo? Eu acho que isso esbarra numa coisa que a gente tem que olhar o médico também, muitas vezes com compaixão, porque não achar que a gente é superior. Porque o médico, ele faz o que ele pode dentro da formação que ele teve. E a formação do médico absolutamente não privilegia. Você é calouro, está careca lá, com o cabelo raspado, tomou trote, está sentado na primeira aula de anatomia, assustado, não sabe nem onde é o banheiro e já estão te chamando de doutor. Então, a formação do médico não privilegia, em alguns aspectos, que a pessoa tenha esse senso de usar a espiritualidade. E isso também esbarra na própria concepção de vida do próprio médico. Se eu tenho uma busca religiosa, uma busca de crescimento na espiritualidade, isso faz parte da minha vida. Isso me faz ser um marido melhor, um pai melhor, um médico melhor, uma pessoa melhor. Mas porque isso é um valor meu. Um outro colega médico que não tem isso, ele não tem nenhum demérito. Ele só não tem isso na vida dele. E a gente saber respeitar isso e saber lidar com isso. Assim como tem pacientes que se eu for falar de espiritualidade, eles vão me achar um péssimo médico. E é por isso que é necessário achar essa adequação de falar isso para quem tem isso como valor. Com certeza. E não ser mal compreendido. Tá certo. Bom, nós vamos fazer mais uma breve pausa e voltamos já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto